Para quem gosta de milho verde, esta é uma excelente pedida. Vem de Mirim Doce a dica para preparar um suflê de milho muito fácil. Boa tarde, eu sou Maria Luísa aqui de Mirim Doce e hoje nós vamos para a cozinha fazer uma receita de suflê de milho verde. Para esta receita você vai precisar de 1 litro de leite, 3 ovos, 3 latas de milho verde, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 fatia de queijo e 2 colherinhas de sal. Então tá, nós vamos então aos ingredientes. Nós vamos usar 1 litro de leite, despejar no liquidificador. 3 ovos, sendo que nós separamos as claras para bater em neve. Então, colocamos os ovos, vai 1 fatia de queijo, vamos pôr ele para moer junto no liquidificador e vamos também pôr, são 6 colheres de trigo, não muito cheias. E 2 colheres de sal, 2 colherinhas bem pequenas de sal. Depois, nós untamos um pirex refratário, uma forma de vidro e colocamos o milho. São aproximadamente, então são 3 latas de milho equivalente. Eu aqui aproveitei que eu sempre guardo o milho que a gente produz, eu guardo no freezer, mas é o equivalente a 3 latas. E jogamos então a mistura feita no liquidificador por cima. Então a gente bate as claras em neve, bem firme, porque ela vai por cima, então, da receita. Então a gente pega as claras e incorpora por cima da receita. Só para dar um toque final. Não precisa pré-aquecer o forno, mas ele vai por uma hora de forno. Vamos levá-lo. Na temperatura, aqui está em 180 graus, então está pronto e assado o nosso suflê. Ele acabou de sair do forno e um detalhe para assar ele é que quando chega mais ou menos no 30 minutos, que é a metade do tempo que ele fica no forno, você cobre com papel alumínio, senão a clara fica muito dourada e pode até queimar. Então, na metade cobre e acaba de assar ele. Está pronto. Então nós vamos servir a nossa Aline aqui, a nossa amiga, para ela. Vamos ver se ficou bom. Vamos ver se ficou bom e se ela aprova, né? Aline, com licença. Claro. Então, Maria, você adora usar as coisas aqui do sítio para fazer comida, né? Exatamente. Eu gosto de aproveitar, né, Aline? Tudo que a gente tem na época aqui, quando tem batata doce, faz o nhoque da batata doce, quando tem o milho, aproveita o milho, faz o suflê, faz bolinho, faz polenta. Então, é um meio de você colaborar com a economia familiar também, né? Então não tem como ter uma alimentação ruim com tanta diversidade assim, né? Não, a gente faz os aproveitamentos, sucos naturais e vai diversificando a alimentação. Então vamos ver, vamos provar. Por favor. Se quiser, vamos ver. Muito bom. Então aqui você faz muito no almoço de família do milho? Isso. No almoço ele combina, então, com uma carne assada, um arroz branco, uma salada, uma farofa e um suflê de milho. Ele combina bem, faz o almoço completo. Ele combina bem, faz o almoço.